Olá, eu sou Ana Carolina Custódio, enfermeira e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possuo MBA em Gestão e Auditoria dos Sistemas de Saúde e Especialização em Enfermagem do Trabalho. Também sou certificada como VBHC Yellow Belt pelo Center Europe e fui também coautora do capítulo de um livro Atuação do Enfermeiro na Atenção Primária Saúde. Quanto à minha experiência prática, eu atuo há 10 anos no segmento da saúde suplementar, sendo que destes há quatro eu atuo como gestora em diferentes áreas, como por exemplo a gestão de quatro clínicas de atenção primária saúde em diferentes estados, a liderança da área de inteligência de mercado e produtos e também a área de credenciamento da rede de prestadores de saúde para diferentes operadoras. Durante esse período eu pude conduzir e monitorar o desempenho das equipes por meio de indicadores clínicos, epidemiológicos e econômicos, também da satisfação dos nossos clientes. Além disso, possuo também conhecimento sobre as regulamentações da Agência Nacional de Saúde e certificações em serviços de atenção primária saúde.